site comissões de frente SP na cobertura dos ensaios técnicos aqui do Carnaval 2024 ao meu lado Diego Costa o nosso coreol pela comissão de frente da Imperador do Ipiranga. Di, Feliz Ano Novo, hein? Nossa, a gente não se viu depois do Carnaval, a gente viu, não entro. Já começou o Carnaval pra gente, nossa, o bicho já foi. A gente vive ensaio técnico, mas é tipo tchau, 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 tchau e assim vai, né? Di, parabéns pela passagem de vocês. Obrigado, obrigado. Di, conta um pouquinho pra gente, a escola vem falando esse ano de um tema lúdico. Sim. Pra despertar a criança que existe dentro de nós. Sim. Como é que vai ficar esse projeto aí na avenida? Bem, eu mostrei tudo que eu vou fazer, eu não escondi o trabalho. Essa é a coreografia oficial. Essa é a coreografia oficial, o andamento do carrinho, hoje a gente tá muito assim, não é preocupado, mas acertando os detalhes do andamento do carrinho, a gente sabe que terceira torre, recuo de bateria, então o andamento dá uma travada, a gente já vive esse mundo de comissão de frente, a gente tá entendendo como que a coreografia ia se desenhar ali, e deu tudo bem, deu tudo bem, agora ajustes finais, umas limpezinhas finais de braço aqui, e ir pra avenida. Eu tô muito satisfeito com o trabalho e ela tá bem bacana. E nós vamos, sei lá, ter uma surpresa nessa comissão ou... Olha, quem viu e assistiu, eu deposito a minha criança, todo o carisma desse projeto. Ela não conhecia a Yasmin, ela tem 10 anos de idade, ela nunca desfilou no carnaval, ela nunca pisou no A&B e ela já deu um chão no técnico, então no dia do desfile do grupo de acesso 2, eu tenho certeza que vai ser um espetáculo a parte dela, mas o projeto, o conjunto do projeto em si, que eu desenhei junto com o carnaval da Esposição Mubrito, vai dar um resultado legal, eu tô bem confiante. Que bacana, a gente agradece você, agradece aí o carnaval de São Paulo, chuva de notas 10. Se Deus quiser pra todos nós. Pra todos nós, que a comissão de frente do Imperador do Ipiranga venha e faça o que realmente venha o proposto a se fazer. Deixa uma mensagem aí pra nós, o site de comissões de frente SP, né, pra gente começar eu sempre agradeço as mídias de carnaval, porque eu sou um amante de carnaval, essa pessoa que tá atrás aqui gravando, é minha amiga há mais de uma década, Amanda, e a minha comissão falava assim, dia sua estreia no A&B, não, não é a minha estreia, eu já botei uma comissão de frente aqui, e essa pessoa que nos grava, dançou na minha comissão de frente, saiu na prova de fogo na época de UESP, como se fosse acesso 2, mas assim, eu fiquei 4 anos fora do quesito, então eu tava fazendo direção artística, agora voltar pro quesito é voltar a fazer o que eu amo de verdade, então, parabéns pelo trabalho, parabéns, Amandinha, obrigado por todos, espero que vocês acompanhem, e tamo junto, que precisar, vocês sabem que eu tô aqui. Bom, esse foi o Diego Costa, o nosso coronavírus do Ipiranga, site de comissões de frente SP, a cobertura dos ensaios técnicos do Carnaval 2024. Valeu!